Oi meus amores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Rose Estudo Misturado Sejam bem-vindos à minha cozinha E claro, se você ainda não me conhece, muito prazer Eu sou a Rose E hoje eu quero trazer pra vocês, gente, aqui a receitinha De uma torta deliciosa Uma sobremesa aí, ó, perfeita Tenho certeza que você vai amar Uma cheesecake super fácil de fazer Ou uma torta japonesa, como chamada É deliciosa, gente Muito, muito, muito fácil E eu tenho certeza que você vai gostar Então, fica comigo, cola em mim E a gente vai pro vídeo Vamos iniciar aqui com a nossa torta Aqui, ó, nós vamos usar Quatro ovos Claras e gemas separadas Vou bater ponto de neve Prontinho Claras batidas Agora eu vou vir aqui com as gemas Cinco claras, cinco gemas, tá? E vou bater Pronto, bati até obter Essa consistência aqui De uma espuma amarelinha, né? E agora aqui eu vou vir com Seiscentas gramas de creme cheese E vou bater Pronto, agora a gente entra com Uma lata de leite condensado E bater de novo Pronto, aqui eu vou entrar com Três colheres de sopa de açúcar Tá? E vou bater novamente Pronto, bati aqui por mais Aproximadamente dois minutos E agora a gente vai vir aqui Com as nossas claras e neve E agora a gente não precisa Da batedeira mais, tá? Prontinho, olha Aqui a minha forma já está preparada Aí eu coloquei uma folha de papel manteiga No fundo E cortei e coloquei Assim nas beiradas, tá? E agora o que nós vamos fazer Nós vamos preparar Dessa forma Dessa forma Porque nós vamos fazer Essa torta em banho-maria Então pra não correr o risco De entrar água, né? Eu vou colocar papel alumínio no fundo Pronto, ó E agora a gente só vem com a Nossa massa Prontinho, ó Agora eu vou preparar aqui Pro banho-maria Já vou vir aqui com água Fervendo, tá? Pra facilitar E bora lá, então Vai ficar no forno aí A 180 graus Por aproximadamente 45 a 50 minutos Tá? Mas depois eu falo pra vocês O tempo exato Pronto, gente Torta assada Torta já fria Ela assou Ficou 40 minutos no forno A 180 graus Retirei, deixei esfriar E levei pra geladeira Por duas horas, tá? E agora a gente vai Tirar ela daqui Agora eu vou passar ela Pra um prato de bolo Pra gente finalizar Lembrando vocês Se vocês não gostam Dela mais douradinha Aqui por cima Passando os 30 minutos De forno Você cobre A forma com papel alumínio Que daí Isso vai evitar Que ela fica douradinha Só que aqui em casa A gente gosta dela Bem douradinha Aí agora Eu vou vir com Açúcar de confeiteiro E vou convirar Aqui por cima Aí agora Eu vou decorar ela Um pouquinho Pra gente fazer Uma foto bem bonitinha Então bora lá Pra melhor parte Né gente Vamos cortar aqui Gente, olha isso Que sensacional E agora a gente Vai pra melhor parte Porque provar É vida, né? Dei uma decoradinha Aqui pra ficar mais bonitinha Vou fazer uma foto Bem charmosa Pra postar lá no Instagram E no Facebook Até se você não me segue Corre lá Vai me seguir lá Tá bom? Você viu uma torta Que não tem a base Né? Talvez seja por isso O nome da torta japonesa Porque ela tem o nome Também de torta japonesa E eu acho também Que ela é um pouquinho Da cheesecake Ela é um pouquinho diferente Porque na hora Que você vai comer Você tem a sensação Assim de uma Espumosa, sabe? Parece espuma É isso Deve ser por isso Que é torta japonesa Até se tem alguém Descendente Ou japonês Que tá vendo Diga pra mim Se é realmente Torta japonesa Tá bom? Pra mim é uma cheesecake Deliciosa Vale a pena você fazer aí Eu vou mostrar pra vocês A consistência Gente, ó Olhem isso Certo? Bora lá então Porque essa é realmente A melhor parte, né? Bora provar Delícia É bem Uma sensação Espumosa mesmo, gente A pessoa porque Seja pelo fato Da cara Assim leve, né? É realmente Deliciosa Fazem aí Eu tenho certeza Que vocês vão gostar Porque é delicioso Essa torta De cheesecake Torta japonesa Enfim É uma torta Perfeita aí Pra tua sobremesa Eu tenho certeza Que você vai adorar Tá bom? Eu espero muito Claro que vocês Tenham gostado Se você gostou Deixa aí o seu positivo Pro canal Deixa o seu positivo Aqui pra pose E porque esse positivo Me ajuda muito Ele fortalece o meu canal E faz o YouTube Entender que vocês Estão gostando Do conteúdo E ele, ó Compartilha Pra outras pessoas Tá bom? E claro Se você é novo Por aqui Acabou de chegar Tá me conhecendo Hoje pela primeira vez Eu convido você A fazer parte Da família do Roso Estudo Mistrado Vem fazer parte Da família Vem crescer com a gente Aqui embaixo Tem o botãozinho vermelho Se inscreva Aperta o sininho Que assim o YouTube Vai te notificar Todas as vezes Colocarmos um vídeo novo Aqui você vai ser Informada de primeira aula E claro Eu vou ficar muito feliz Com a sua presença Tá bom? Beijo grande pra vocês Fiquem com Deus E que Deus ilumine A sua vida A sua casa Que derrame muita luz Muita paz Muita saúde Claro, primeira mão E a gente se encontra Então no próximo vídeo Beijo E até o próximo Tchau